Olha, você vai ver agora, gente, o que aconteceu durante uma festa lá no município de Cariacica. Esse rapaz que você tá vendo aqui na tela, ele é suspeito de ter assediado uma adolescente e ainda colocou um bilhetinho, ainda colocou um bilhetinho com o número do telefone dele. Oh, que espertalhão! Ah, não me queima a cara! Que nojenta, hein? Que nojenta assediando menor de idade, bicho. É brincadeira o negócio desse. O Luciano Rossetti, o nosso bonitão, vai trazer informações pra gente agora e explicar tintim por tintim qual foi a dessa bronca. A menina tava curtindo uma festinha lá no município, o cara chegou, encostou, fez gracinha e pegou um bilhetinho e botou no bolso. Ah, sacanagem isso, né, Luciano? Pois é, meu amigo, e tudo isso na frente da mãe dela, tá? Lá na festa de Cariacica, festa rolando, né, no dia de ontem, na data de ontem. Aí vou explicar pra você como é que aconteceu esse BO. Se liga que o BO é tenso, viu? Tava rolando lá no parque o Cravo e a Rosa, em Itacibá, Cariacica, a festa do município. A gente já mostrou aqui no TN a festa rolando e tal, comemoração de aniversário e tudo mais. Depois que a festa terminou, esse homem aí, que eu vou pedir pro Leandrinho colocar na tela, esse homem que foi preso, preso, autuado por importunação sexual, Rissele Santos Rangel, de 40 anos, foi preso por importunação sexual. Agora, o que esse homem fez? Ele tava lá, de bobeira, na festa de Cariacica. Sabe aquele cara que tá lá de bobeira? Beleza, a festa terminou. Aí ele foi até um certo ponto lá do local, onde tinha uma banquinha de churrasquinho, né, uma banquinha, uma barraquinha de churrasquinho. Nessa barraquinha, Camargão e amigos, estavam trabalhando uma mulher de 47 anos e a filha dela, uma adolescente de 15. Aí você pensa o seguinte, o cara tá lá na bobeira, tá lá passeando como quem não quer nada, no meio da festa, a festa acabou, a galera indo embora, mas ainda tinha muita gente, provavelmente. O cara tava lá na bobeira, chegou perto da menina e, pô, passou a mão. E nem te falo onde ele passou a mão, aliás, falo sim. Segundo a ocorrência, de acordo com a polícia, ele passou a mão nas nádegas da menina. Ele passou a mão lá embaixo, ainda colou um bilhete na perna dela, assim, na calça dela, né, um bilhete com o número de telefone dele. Cê tá de bobeira, não tá? Pois é, o cara tava de bobeira, a mãe fez mó escândalo, claro. A menina falou pra mãe, elas chamaram a polícia, a PM bateu lá no parque Cravo e a Rosa, pegou o cara, conseguiram localizar o cara, pegaram ele e levaram pro DPJ de Cariacica, a delegacia regional do município, ontem mesmo à noite. A mãe e a vítima de 15 anos foram também, elas prestaram depoimento, contaram tudo o que havia acontecido. O delegado, claro, também ficou indignado com essa história pra boi dormir que esse cara arranjou, né, e autuou ele por importunação sexual. Agora ele foi preso, tá lá no presídio de Viana e vai responder por importunação sexual, Camargão. Tava de bobeira ou não tava? Cuidado com essas coisas, né, tem que... Primeiro, primeiro, as meninas de hoje, e os meninos também, né, às vezes você vê algumas meninas, você vê as meninas hoje estão desenvolvendo de uma forma muito rápida, né. Às vezes você, ó, não tô defendendo o cara aqui não, tá, pelo amor de Deus, não tô defendendo o cara aqui não. E aí, bicho, o cara vê uma menina com o corpo já todo formado, toda bonita, né, o cara pensa que a menina é maior de idade, mas, puxa, independente de ser maior de idade ou não, tem que respeitar, né, tem que respeitar e tem que chegar com respeito, e não como esse cara chegou na safadeza e que agora foi pra trás das grades.